Hello people, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala de novo é o Alexander, eu estou aqui para poder fazer a resenha do mais novo lançamento do Natura Essencial, o de pimenta. O de pimenta, vou fazer do masculino, tá gente? Porque foi a amostrinha que chegou até mim e eu estava muito na expectativa para poder colocar aqui para vocês as minhas primeiras impressões sobre o que eu achei deste lançamento. Gente, eu sei que é amostrinha, tá? A gente gosta de ver o frasco, é claro, mas ninguém passa o frasco na cara. Inclusive eu vou logo dizendo que eu já sim vi o frasco, não curti, mas o perfume em compensação, muito bom. Vamos lá então gente, se você gosta de resenhas de livros, de perfumes, se inscreva aí no canal e ative as notificações, ok? Bom, vamos lá então para as minhas primeiras impressões. Ó, esse lançamento aqui do Essencial de pimenta vai ser lançado no ciclo 9 de 2021 para o dia dos namorados na Natura, tá? Vamos lá gente, projeção. Quando eu apliquei ele na minha pele, foi puff na minha cara de pimenta. Nossa, eu nunca senti uma pimenta, aqui diz que é pimenta preta que tem na sua composição de essências. Nunca senti uma pimenta tão evidente assim em um perfume masculino. Tá aí uma coisa assim que torna esse perfume um pouco diferente. Não conheci outros que fossem da mesma pegada. Inclusive se você conhece, pode comentar aqui pra mim ver depois se tem algum parecido com esse perfume aqui que você pode ter experimentado, né? Então gente, sobre ele, por causa da pimenta preta que tá aí na sua composição, deixa eu ver, tem aqui pimenta preta mesmo, como eu mencionei com vocês, tem piper, piper, não sei se assim se pronuncia, da biodiversidade brasileira, parece que é uma nota diferentona aí, sândalo e musky. É, realmente, tem um fundinho também um pouquinho doce, tá? Mas isso assim, gente, não é nada perto depois quando acentua na pele. Quando acentua na pele, ele fica com um cheiro bem diferente. Tipo assim, porque pra mim, gente, vou ser bem sincera com vocês, vocês sabem que pra mim o perfume masculino tem todos o mesmo cheiro, mas esse aqui se destacou, sabe? Claro que tem outros, assim, que tem suas identidades próprias, mas eu tô falando de maneira geral. Mas o essencial ou de pimenta, esse aqui em específico, ele é diferentão. E eu achei ele também super versátil também. Na minha opinião, se tivesse alguém com esse cheiro aqui perto de mim, eu não ia me sentir incomodado, no calor ou no frio. Então, assim, eu acho que pode ser usado também no calor e no frio. Gente, ele é muito bom, porque você sente, assim, a pimenta dele. Nossa, é muito em evidência, é muito bom. Mas é isso, gente. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado dessas primeiras impressões, desse Essencial Old, pimenta novo masculino, que vai ser lançado no ciclo 9. Aproveite pra você poder conhecer, tá? Inclusive, siga eu aqui no Instagram, tá bom? O link aqui tá na descrição do vídeo pra você poder conhecer conteúdos exclusivos sobre esse mundo que a gente ama tanto, que é os perfumes. Tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.